Eu não tenho namorada, mas se eu tivesse uma namorada ela tinha que ser de nota 10, certo? Ela me liga e diz que está com saudade Diz que eu sou sua vida, seu anjo protetor, sua metade Quando vamos pra cama, ela realiza o meu desejo Sua boca me chama, na ânsia de provar um doce beijo Minha namorada é nota 10, simplesmente linda da cabeça aos pés Em forma de canção eu canto o nosso amor Seu sorriso meigo e sensual, faz-te ouvir pra levantar o meu astral Estando ao lado dela tudo fica legal Só sei que eu te amo pra valer Só sei que eu te amo pra valer Ela me liga e diz que está com saudade Diz que eu sou sua vida, seu anjo protetor, sua metade Quando vamos pra cama, ela realiza o meu desejo Sua boca me chama, na ânsia de provar um doce beijo Minha namorada é nota 10, simplesmente linda da cabeça aos pés Em forma de canção eu canto o nosso amor Meu sorriso meigo e sensual, faz-te ouvir pra levantar o meu astral Estando ao lado dela tudo fica legal Junte! Só eu sei! Só sei que eu te amo pra valer Só sei que eu te amo pra valer Só sei que eu te amo pra valer Oh-oh-oh-oh-oh